Leva-me A um lugar que é só Teu Faz-me ver a Tua glória Nos Teus atos quero estar Leva-me No Teu santuário altíssimo Que Tu sejas meu abrigo Esconda-me Nas Tuas asas Ó Deus vivo Leva-me A um lugar que é só Teu Faz-me ver a Tua glória Nos Teus atos quero estar Flua em mim, Senhor Os Teus rios de águas vivas Quero que Tua presença Rasgue o meu coração, Senhor Jesus Leva-me Na sala do trono Uma aliança contigo Eu quero fazer Eu quero ser Eu quero ser Aprovado pra Teu Reino Minha voz te ofereço Faz-me, Senhor Aos Teus olhos verdadeiros Eu quero ter Minha vida em santidade Falar de Tua verdade Falar de Tua verdade Que chega a Ti Louvor com sinceridade Louvor com sinceridade Música Levo-me, a sala do trono Um aliança contigo Eu quero fazer Tenho compromisso contigo Não perder minha essência Assim quero ser Senhor Levo a bênção Tomo Uma aliança contigo Eu quero fazer Tenho compromisso contigo Não perder minha essência Assim quero ser Não perder minha essência 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 Obrigado.